Fala aí pessoal da Anatomia Papai Caneta, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a artéria axilar. A artéria axilar é continuação da subclávea e ela tem origem a partir da margem lateral do músculo escaleno anterior. Ela vai seguir posteriormente ao músculo peitoral menor e quando atingir a margem inferior do músculo redondo maior, que está atrás da escápula, ela agora vai se chamar artéria brachial. Então quer dizer que o espaço delimitante dessa artéria é justamente a margem lateral do músculo escaleno anterior e a margem inferior do músculo redondo maior. Para fins descritivos, essa artéria axilar é dividida em três partes e da maneira que foi dividida é até fácil, talvez, da gente memorizar quais são os ramos derivados. A primeira parte vai acabar emitindo apenas um ramo, a segunda parte vai emitir dois ramos e a terceira parte vai emitir três ramos. Então aqui no desenho nós vamos deixar as cores separadas, justamente para identificarmos quem é a primeira, segunda e terceira parte, tudo bem? A primeira parte da artéria axilar está situada justamente entre a margem lateral dessa primeira costela e a margem medial do músculo peitoral menor. É envolvida pela bainha axilar e tem um ramo apenas, a artéria torácica superior. É um vaso pequeno e muito variável, que se origina imediatamente inferior ao músculo subcláveo, que é justamente o músculo que ela mais irriga. Ela se anastomosa com as artérias intercostal e ou torácica interna. A segunda parte da artéria axilar situa-se posteriormente ao músculo peitoral menor e tem dois ramos derivados, as artérias tóracoacromial e torácica lateral. A tóracoacromial é um tronco largo e curto, perfura a membrana costocoracóide e divide-se em quatro outros ramos, acromial, deltóide, peitoral e clavicular. A artéria torácica lateral tem origem variável. Em geral, ela se origina como o segundo ramo da segunda parte da artéria axilar e desce ao longo da margem lateral do músculo peitoral menor. Entretanto, pode se originar de lugares como das artérias tóracoacromial, supraescapular ou subescapular. A artéria torácica lateral irriga os músculos peitorais, serrátio anterior e intercostal. A terceira parte da artéria axilar estende-se da margem lateral do músculo peitoral menor até a margem inferior do músculo redondo maior e tem três ramos. A artéria subescapular, a artéria circunflexa anterior do úmero e a artéria circunflexa posterior do úmero. A artéria subescapular é o maior ramo derivado da artéria axilar. Dá origem às artérias circunflexa da escápula e tóraco dorsal. Essas artérias participam de anastomoses ao redor da escápula. As artérias circunflexas do úmero circundam o colo cirúrgico do úmero e se anastomosam entre si. A artéria circunflexa anterior do úmero é menor e segue em sentido lateral profundamente aos músculos coraco-braquial e bíceps-braquial. Dá origem a um ramo ascendente que vai suprir o ombro. A artéria circunflexa posterior do úmero atravessa a parede posterior da axila medialmente, através de um espaço chamado espaço quadrangular. Ela vai irrigar a articulação do ombro e os músculos adjacentes. Deltóide, redondos maior e menor e a cabeça longa do tríceps-braquial. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixe o seu like porque isso ajuda bastante o canal. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado, hein? Até mais!